As Águas do São Francisco É um minutinho que eu não pude atravessar Mas isto eu achei foi bom Fui obrigado a voltar Pra casa do meu amor Passei a noite por lá Passei a noite inteirinha Ao lado da moreninha Esperando as águas baixarem Enquanto as águas baixavam Eu tomava café quente Entre beijos e abraços Aumentaram o amor da gente E eu pedi a São Pedro Que aumentasse a enchente São Pedro, eu estou gostando As águas podem aumentando E meu amor Fica contente Enquanto as águas baixavam Eu tomava café quente Entre beijos e abraços Aumentaram o amor da gente E eu pedi a São Pedro Que aumentasse a enchente São Pedro, eu estou gostando As águas podem aumentando E meu amor Fica contente E meu amor Obrigado.